Olá galerinha sou eu Hério Barbosa por cá aqui em Paranavaí agora bem no pátio da Havan eu fiz um vídeo aí para vocês agora com drone né e vou estar apresentando ele aí na sequência desse vídeo tá mais uma vez aqui falando para vocês que hoje uma tarde muito quente aqui em Paranavaí aí na média da casa dos 40 graus né e uma sei lá uns 45 de que a gente sente né é mais ou menos aí um calor terrível e esse horário aqui muito movimentado vocês estão vendo aí né é um horário de pico agora em volta das seis meses sete horas sete horas já aqui tô próximo a três sete e meia na Havan eu peguei aqui e erguei o drone aqui tá então vai dar um vídeo para vocês aí é aéreo aqui no pátio da Havan hoje dia quinze do doze de dois mil e vinte e três um Feliz Natal para todos vocês aí que estão curtindo meus vídeos aqueles também que estão chegando agora e que caem no vídeo aí pessoal que segue nosso canal tá não esqueça não se inscreva aí dá um joinha para nós vai fazer muito bem para nós tá eu espero que vocês gostem da do que eu tô fazendo aí e continue se inscrevendo no canal continua apoiando o canal tá crescendo tá ficando muito bom gostei do apoio de todos vocês do inscrito e os que estão chegando para se inscrever também que tá passando por aí caindo aí na na plataforma YouTube e fazendo aquele aquele likezinho que dá naquela olhada aquela bisbrotada ali vai lá aproveita e se inscreve que não custa nada é de graça tá não tem preço é de graça só vai ajudar o canal positivo então galera é isso aí por hoje espero que vocês continuem nos ajudando aí para chegar o meu inscrito aí que é o nosso objetivo né tem um objetivo é tudo a gente tem um objetivo tem começo meio e fim aqui a gente tem começo meio e continuar né esse é nosso entendimento que eu faço para vocês aqui beleza meu dia a dia e tem outros vídeos aí o canal já tem quatrocentos quase 450 vídeos tá então tem vários vídeos de todos os tamanhos todos os gostos vários conteúdos que pode aproveitar muito é um canal que pode assistir criança adulto senhor senhora parente o canal ele é eclético ele tem de tudo mas também é um canal que a gente procura a manter uma diretriz assim não tem besteira né é só coisas boas que pode aproveitar muita coisa boa e falando agora do Doni que não está aí o F3 que nós tinha tínhamos e continuo com ele aí tem esse DJI aí que é top de linha e vocês vão ver muito mais vídeos desse beleza galera boa noite para vocês tudo de bom um Feliz Natal se não conseguimos conversar mais para frente aí mas eu creio que vou fazer mais vídeos e um Feliz Ano Novo né toda festa e quem gosta das festas né continue aí e é isso aí é isso aí pessoal tamo junto por cá em Paranavaí e todo o povo do nordeste que eu sou um baiano de Chiquié o pessoal de Chiquié se inscreve no canal aí pessoal segue nós aí continua o bimbo é o bimbo é nosso irmão bimbo aí no canal andando pela cidade nosso amigo Lisboa também andando aí fazendo uns vídeos aí nosso amigo Val é o Val Drone né é o Val é o canal do Val com um dronezão aí rebentando em Chiquié beleza Val é o PS Drone e nosso amigo G G G TG como é que é rapaz aquele rapaz lá que segue direto também tem Drone também e toda a galera do Drone aí um abraço para todos vocês que eu não lembro o nome de todo de todos aí né mas é o com certeza no próximo vídeo que eu vou fazer eu vou falar de todo mundo aí vou procurar anotar o nome dos dos que me segue dos que a gente bate-papo aí no YouTube beleza galera tamo por aqui sou eu de Barbosa por cá e continue junto com nós valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto